Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo e nesse de hoje vou estar deixando aqui uma dica para você fazer a marcação de um muro de divisa para ele pertencer exclusivamente a você. Por que estou falando isso? Porque nós temos respondido muitas dúvidas aqui no nosso canal a respeito de muro e a maior delas é Ô Roberto, eu quero fazer uma construção sobre o meu muro, ou seja, fazer uma cobertura em cima do meu muro de divisa. Eu posso ou não? Claro que o nome já diz tudo, muro de divisa. Então esse muro não é seu e nem é do seu vizinho. Nesse caso, nem você e nem seu vizinho pode estar fazendo uma construção sobre ele. Quando você faz um muro de divisa, ele é feito sobre uma linha divisória, onde a metade dessa parede vai para o seu lado e a outra metade vai para o lado vizinho. Então vamos ver como que você deve fazer para o muro ser apenas seu. Bora lá? Olhem só pessoal, aqui nós vamos fazer um muro de divisa, mas precisamente no fundo do terreno. Ali nós temos um muro de divisória que pertence àquela casa de lá e do outro lado de cá tem esse outro muro que pertence ao lado de cá. Nós vamos fazer o fechamento dessa parte aqui do fundo. Eu vou aproximar ali, onde eu vou estar deixando algumas explicações para vocês aqui. É o seguinte, olhem só, essa parede de muro aqui, ela já está toda feita de fora a fora. Nós tiramos o alinhamento dessa parte do fundo, nós pegamos fazendo assim um distorcimento de lá, de fora a fora, onde ele passou aqui e deu lá, naquele ponto lá do outro lado de lá. Uma pequena correção pessoal, como eu falei, nós fizemos aqui um distorcimento. Na verdade, nós galgamos as medidas dos terrenos, tanto o da frente quanto o do fundo. Usamos uma trena de 25 metros e galgamos os 20 metros de um e 20 metros do outro. Aí ele deu naquele ponto lá, de onde nós tiramos a linha e distorcemos pelo muro que já está pronto. Depois eu vou mostrar para vocês naquela ponta lá. Mas antes, bora ver a explicação aqui. Olhem só, como esse muro já está certinho na divisa, se eu fosse fazer essa parede, eu poderia já pegar ela nesse alinhamento, ok? Aqui, ela já ia pegar nessa posição o tijolo, dando assim continuidade àquela parede que vem de lá para cá. No outro ponto de lá, a mesma coisa. Bora lá para vocês verem. Aqui, o alinhamento da parede de fora a fora, ela deu nessa linha aqui. Então, essa parede, para seguir aquela que vinha de lá, automaticamente ela ia estar pegando nesse local aqui. O que nós fizemos? Nós vamos tirar a espessura dessa parede de cá e vamos fazer a nossa parede do lado de lá. Colocamos essa linha. Ou seja, a parede do vizinho, a parede do vizinho aqui vai ficar toda livre. Que amanhã ou depois, se a gente quiser fazer uma cobertura ou aproveitar essa parede para fazer uma cobertura ou qualquer outra coisa, a gente pode estar fazendo porque ela é exclusivamente nossa. E o vizinho, cabe a ele amanhã ou depois, se ele quiser, levantar a parede dele aqui. Então, nessa linha aqui, ele não tem direito porque a parte do terreno dele está ficando totalmente livre. Essa parede aqui eu posso rebocar, posso fazer o que eu quiser com ela. Do lado de lá, ficou do mesmo jeito. Aqui, a parede nós vamos estar levantando dessa linha para cá e a parede dali para lá fica livre para ele fazer a parte dele. Ok, pessoal? É uma dica simples, mas que vale a pena você ter esse certo cuidado quando estiver fazendo a marcação do seu muro divisório. Então, ficou assim. Dessa linha para cá, está a nossa parede. E desse tijolo, que é a nossa parede, para lá, fica livre para o vizinho fazer a construção dele da maneira que ele querer. Como está no artigo 1299 do Código Civil. Que a pessoa pode fazer a construção que ele bem querer entender, desde quando ele respeite os direitos administrativos. Ok, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você que assistiu aí tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós postarmos aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto